Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago a terceira e última parte da série que conta o que aconteceu entre Halo 4 e Halo 5 Guardians, uma adaptação em vídeo dos quadrinhos Halo Escalation. Hoje eu vou abordar o arco de Absolute Record, as edições 19 a 24 da Escalation, que contam o que aconteceu logo após o arco de JanusKey, que eu trouxe lá no episódio passado. Como faz mais de um mês que aquele vídeo saiu, eu recomendo que vocês assistam ele de novo, pra ficar com tudo fresco na memória. Os links da primeira e segunda parte estão aí na descrição. A primeira parte não é essencial pra entender esse todo, só a segunda, beleza? E foi mal aí pela demora, mas eu garanto que a espera vai valer a pena. Então se você quer saber o que aconteceu após a união das duas partes da JanusKey e como tudo isso leva a Halo 5, vem comigo. Alguns dias haviam se passado depois do fracasso da Palmer e a fuga da Doutora Halsey. A Infinity continua procurando maneiras de encontrar a Doutora, o que é prioridade, já que agora ela tem a JanusKey completa e todos têm noção do quanto aquilo é importante. A chave dá acesso a todos os artefatos For Hunters na galáxia, inclusive os Halos, e algo desse tipo na mão do Dilma Dama é um baita de um problema. Pra somar, a Palmer ainda tá bem transtornada. O problema com a Halsey agora era pessoal. Felizmente, a UNSC possui um Sunheal infiltrado dentro do grupo de Dilma Dama, um agente duplo. Seu nome é Ayit Sevi. Ele escuta algumas conversas e descobre que a Doutora está partindo para o Registro Absoluto, uma instalação For Hunters onde ela usará a JanusKey pra finalmente ter acesso a tudo. Então, a Infinity planeja uma missão bem arriscada. Uma equipe de cinco pessoas invadirá a principal nave de Dilma Dama, a Brief of Anihilation, através de uma brecha obtida pelo Ayit, seu agente filtrado, e seguirá escondida até chegarem ao Registro Absoluto. Lá, eles informarão sua localização ao UNSC, que verá reforços. A equipe que partirá é formada pelos Spartans Palmer, Thorne e Tanaka, mais do Dr. Glassman e Ayit. Os humanos ficarão escondidos dentro de uma caixa de armas, um tipo de cavalo de Troia, que ficará no Phantom de Ayit. A nave dele tá ancorada na grande nave Dilma Dama. Quando todo o exército de Dilma Dama finalmente chegar ao destino, Ayit despachará a caixa no solo e soltará no espaço uma sonda de telemetria, que cria uma pequena fena no Slip Space pra se comunicar com o UNSC e assim chamar os reforços. Então, resumidamente, ele colocaria um cavalo de Troia dentro da nave Dilma Dama, e quando fosse a hora certa, quando eles chegassem ao destino, ele mandaria uma sonda pra chamar por reforços da UNSC pra invadirem o local, e aí a galera lá da caixa conseguiria sair e fazer o que fosse necessário. Enquanto isso, Dilma Dama interroga Sally Nyon, o líder rebelde que havia sido capturado, lembra? Lá do episódio passado. Ele tava perguntando sobre quantos traidores ainda haviam entre suas tropas. Sally apanha muito, mas se recusa a dizer. O plano da Infinity então se inicia, e a equipe dentro da caixa de armas chega ao Phantom de Ayit. A frota de Dilma Dama entra no Slip Space, indo parar em um planeta desconhecido. A Halsey diz que o portal para o Registro Absoluto tava por ali, adormecido, e seria despertado pela Janus Key. A chave então reage, e inesperadamente, vários portais começam a surgir, alguns bem no meio das naves dos soldados de Dilma, as despedaçando. Três das mais valiosas naves dele haviam sendo destruídas por esse surgimento repentino de portais. O prejuízo foi enorme. A nave onde Ayit e o cavalo de Troia estavam, a Brief of Annihilation, foi uma das que foram comprometidas. E ele se vê obrigado a soltar seus amigos esconderijo antes da hora, e fugir imediatamente pra outra nave, a Song of Retribution. O pior é que, aparentemente, a sonda que estabeleceria a comunicação com a UNCC pra chamar reforços, havia sido destruída. Dilma Dama decide que apenas uma de suas naves entrará no portal para o Registro Absoluto, a Song of Retribution. A Brief of Annihilation pousará no planeta mais próximo, para reparos. O time da UNCC, felizmente, já estava na Song, onde a Halsey e o Jill também foram movidos. Porém, Glassman diz que, depois do portal, eles não terão mais comunicação com a UNCC. Então, o time resolve se dividir. Ayit e Thorne voltarão para Annihilation, pra tentar chamar reforços da UNCC. O resto do time atravessará o portal junto com Dilma Dama e a Halsey, e procurará pela chave. Assim, eles fazem, e a Song atravessa o portal, encontrando uma mega estrutura Forerunner, o tal do Registro Absoluto. A nave é detectada por uma IA de classe Contender, a mais alta. Pra vocês terem uma ideia, essa é a mesma classe de IA do Medican de Bias, aquela IA que traiu os Forerunners na guerra contra o Flood. Ela esperava pela chegada dos Reclaimers, ou seja, os humanos. A nave de Jill é automaticamente ancorada, e eles são recebidos pela IA. Enquanto isso, Ayit e Thorne, já de volta à Annihilation, planejam tomar o controle da nave. Só que pra isso, eles precisariam criar uma distração. Acontece que parte da tripulação já desconfiava da infiltração dos Spartans naquela nave, por mais que Dilma Dama tenha negado os rumores. Ayit sugere então que Thorne aparecesse de vez pra criar o pânico na nave, e um conflito interno se iniciaria entre aqueles que viram o Spartan e aqueles que não viram e acreditam cegamente nas palavras de Dilma Dama. Do outro lado, lá na mega estrutura Forerunner, Halsey se apresenta a IA como a escolhida pela Librarian pra desbloquear o registro absoluto. A IA, porém, diz que tem suas dúvidas, já que não entende o porquê de os demais humanos que chegaram na nave, junto com a Halsey, estarem escondidos. A doutora e Dilma Dama na hora ficam muito surpresos. Eles não tinham ideia que a ONC tinha seguido eles até ali. As sentinelas da IA então buscam e encontram Palmer, Tanaka e Glesman, e os colocam lado a lado com Halsey e as forças de Jill. Halsey diz pra IA que é ela quem tem a Januski, por isso, é a única digna de obter o registro. A IA responde que, no passado, um colega de classe Contender tomou a fatal decisão de se aliar à causa errada. Por isso, ela ouvirá os dois lados da história. Glesman e a doutora então discutem. Um dos soldados de Jill se irrita com isso, e atira em uma das sentinelas, iniciando um grande conflito. Então, a IA desprende o chão abaixo de todos, derrubando as tropas de Jill em um abismo, deixando apenas duas plataformas flutuantes, uma com Palmer, Tanaka e Glesman, e a outra com Halsey e Jill, que o Jill também era pra ter caído junto, mas ele conseguiu se segurar. A IA diz que a conversa se mostrou inútil, e decidirá quem é digno através de um teste. Enquanto isso, Thorne distrai algumas tropas Covenant na Annihilation, e um motim começa na nave. O problema é que o Spartan acaba sendo encurralado, e ele se vê obrigado a fugir por uma abertura no casco da nave, e acaba caindo num pântano. Lá, ele é caçado por Kig Yars, que o atingem na altura do ombro e da costela. Ele até consegue se livrar da ameaça, mas cai sem forças pra levantar. Do outro lado, diante da IA 4Runner, os dois grupos são separados, e colocados cada um frente em um terminal. Esse terminal serve de exemplo de como o registro absoluto funcionaria, sendo possível examinar cada artefato 4Runner presente lá naquele sistema planetário no qual eles haviam passado antes, onde vários portais surgiram e tudo mais. A IA examinará se os cientistas utilizarão das ferramentas de acordo com os seus princípios. Ela propõe a seguinte situação. Uma espécie inteligente e pacífica possui material biológico resistente ao Flood, que pode ser utilizado como vacina. Quando extraído de uma espécime vivo, as chances de obtenção de uma vacina com sucesso são de 35%. Quando extraída de corpos de morte natural, as chances são de 33%. A questão é, a espécie deve continuar existindo de maneira autônoma ou deve ser sacrificada por um potencial benefício a toda a galáxia? Halsey responde que a espécie deve ser sacrificada. Gleasman aposta no contrário. Então, a IA propõe mais uma pergunta. O grupo do outro terminal deve ser mantido em confinamento ou incinerado? Gleasman escolhe o confinamento para Halsey e Jill. Por outro lado, a Halsey demora para responder. Então, a IA pergunta de novo, quando inesperadamente ela é eletrocutada e cai, apagando toda a energia do local. A Halsey havia hackeado o sistema e derrubado a IA. Enquanto isso, a IA vai até a cela de Savi Nyon, o líder dos rebeldes, e o liberta. Ele o incentiva a invadir o cofre da nave e roubar a coleção de relíquias sagradas e de uma dama para dar legitimidade a seu movimento rebelde. Na realidade, Savi serviria apenas de distração, fazia tudo parte da estratégia para tomar a nave. Assim, os dois partem para a batalha. Ali perto, no pântano, Thorne consegue se levantar e conversa com a IA pelo rádio. Ele quer voltar para a nave para receber assistência médica imediatamente, mas a IA o diz para esperar. Ali no meio do confronto dos rebeldes, seria muito perigoso. Thorne-o ignora e pega um Banshee. Halsey então chega à Câmara do Registro Absoluto e encontra uma projeção da Librarian, que a recebe com a primeira tarefa de seu trabalho conjunto. Ela também menciona que a Doutora precisará da Januski para voltar àquele local. Logo ali perto, Palmer e Tanaka lutam para proteger Glassman de Hordas Covenant, e são auxiliadas por uma sentinela, que o salva. Essa sentinela, na realidade, é um fragmento da própria IA protetora da instalação, que foi parar ali graças aos protocolos de segurança. Ela precisaria agora de ajuda para reestabelecer o controle da instalação. Então, os Spartans partem para a Câmara de Manutenção, para ajudá-la. Enquanto isso, Jill Madama e seus soldados esperavam pela Doutora do lado de fora da Câmara, quando, de repente, a Halsey ativa as defesas da instalação, que atacam os soldados de Jill. O pior é que o Jill Madama nem desconfiava que isso era obra da Doutora. Ele achava que o ataque vinha da IA, que, na cabeça dele, havia recuperado as defesas da instalação. Glassman e as Spartans também são atacadas pelas sentinelas da base, mas a IA os ajuda a passar. Eles chegam, então, à Câmara de Manutenção, mas Halsey consegue perceber esse movimento e os atrapalha. A IA diz que recuperou 40% do sistema, mas o processo não poderá ser completo com a interferência da Doutora. Então, Palmer decide sair para encontrar Halsey. Do outro lado, os rebeldes vencem a batalha e chegam ao cofre da Annihilation. Sally agradece a ajuda de Aichi, que sai para encontrar Thorne. Porém, dois outros sanguílios desconfiavam de Aichi e o seguem sorrateiramente. Eles descobrem o disfarce e o atacam. Felizmente, Thorne chega com seu Banshee bem na hora, jogando a nave em cima dos dois. Palmer finalmente encontra a Doutora e a ameaça. Halsey dá um jeito ali na hora de gerar um escudo em volta da Esparta e continua o seu trabalho. Porém, do lado de fora, Dilma Dama se irrita com a demora da Doutora e dispara na Câmara com a sua nave gigantesca. Isso faz a energia do local oscilar e desativa o escudo em volta da Palmer, que corre atrás da Halsey. A Doutora foge por um teletransporte, mas vai parar justamente em cima do verdadeiro corpo da IA protetora da instalação, que, adivinha, havia retomado o controle. Ela diz que Halsey jamais terá acesso àquela instalação, por ter cometido a gravíssima transgressão de roubar a autoridade do sistema. Por não ser mais digna da tarefa, a Genosuke desaparece de sua mão. Na Halsey simplesmente surta com isso. Pra piorar, o disparo de Dilma Dama fez com que o local começasse a ruir. Então, Glassman bola um jeito pra eles fugirem dali. Durante os testes com a IA, ele havia anotado a coleção de artefatos 4 Hunters de Dilma na Annihilation e que era possível se teletransportar pra lá. Então, o Doutor e as Spartans assim o faz, e eles finalmente se reencontram com a IA e Thorne. Eles escapam da nave e aterrizam em outro planeta, onde são resgatados pela UNSC. Dilma Dama também conseguiu escapar, junto com Halsey, mas não consegue retomar o controle da Annihilation, que agora é do líder rebelde Savi. De volta à Infinity, Palmer e Lesky conversam sobre a missão. Apesar de não ter sido recuperada, a Genosuke já não estava mais em mãos erradas. Porém, Halsey ainda continuava com Jew, e isso era um problema. Então, ainda não havia acabado. Então foi isso aí, rapaze. Isso explica o que aconteceu com a Genosuke, e por que ela não é mais mencionada em Halo 5. E como vocês puderam ver, os quadrinhos não fazem uma ligação direta com o game. Até porque, se fosse assim, a maioria que não leu ficaria boiando na hora de jogar, né? De qualquer forma, isso aqui ajuda a esclarecer o que aconteceu depois do Spartan Ops. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, me ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer copiar mais conteúdo de Halo, se inscreve aí. Futuramente, eu pretendo trazer mais desses vídeos de adaptação dos quadrinhos, de outros arcos, outras histórias. Se você tem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Então, muito obrigado, e até mais! E aí E aí